Agora, imagine, por alguns instantes, que você tivesse a liberdade de um pássaro para, do alto, ver o mundo por outra perspectiva. Pois é, existem alguns esportes que nos proporcionam esse momento único e um deles a gente mostra agora. O balonismo, esporte aeronáutico que tem adeptos no mundo todo, ganhou a primeira base na Bahia. Para conhecer tudo de perto e pegar carona nesse balão, eu acompanhei desde os primeiros raios do sol, quando a equipe se prepara para levar o sexto para o local de voo até o momento de encher o envelope. A gente está aqui em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, pioneirismo. A gente começou agora, o primeiro voo foi em fevereiro e a gente está atraindo turistas de toda a região da Bahia. O pessoal de Vitória da Conquista, de Salvador vem muito, o pessoal se hospeda no hotel para voar. Como é que você teve contato com esse esporte? Como é que isso te interessou? E como é que você buscou informações, informação? Então, lá no Rio de Janeiro eu fui ver de perto e aí quando eu subi no balão, aquilo me encheu de emoção, de amor. E aí eu disse, meu Deus, vou ter que comprar um balão, senão vou gastar meu dinheiro todo voando no balão dos outros. E aí eu resolvi trazer para a Bahia e aí está o maior sucesso. A gente está aí fazendo história. Tivemos o primeiro salto de paraquedas através de balão na Bahia. Para o pulo de paraquedas, o balão foi a 10 mil pés, ou seja, 3 mil metros. Segundo a Federação Aeronáutica Internacional, o balão é uma das aeronaves mais seguras do mundo e pode chegar a 13 mil metros de altura. Mas o mais comum é que os voos aconteçam entre 300 a 500 metros do chão e a autonomia do voo pode chegar a 3 horas. Quais são os equipamentos de segurança que tem aqui? Eu vejo que tem dois maçaricos, é isso? Exatamente. São duas turbinas, que a gente chama de maçarico. São uma reserva, a gente tem sempre uma turbina na reserva. A gente usa GPS, variômetro, altímetro. São os aparelhos que estão aqui presos para poder o nosso piloto ter ainda maior segurança de voo. E essas cordas aqui servem para quê? Então, essa corda aqui, eu vou puxar ela, o balão vai fazer um pequeno giro. Então, vira para a esquerda e vira para a direita. Olha só. Esse aqui a gente está virando aí para a nossa direita. Está sentindo? Estou sentindo. Exatamente. São as cordas de segurança do balão. Essa corda também é uma corda que abre, que fecha o tap. E a vermelha, que está aqui em cima, é uma corda que abre o tap. Se a gente quiser fazer um pouso, a gente vai ter que abrir esse tap. Depois vocês vão acompanhar também como funciona toda a estrutura do balão. O balão gira para um lado, gira para o outro, mas quem manda mesmo é a natureza. Para levantar o voo, as condições de vento precisam ser favoráveis. O piloto só tem o controle vertical de subida e descida. O deslocamento horizontal é feito pelo vento. Não dá para calcular com muita precisão a rota. O que o piloto faz é corrigir, procurando as diferentes camadas do vento. E essa é a graça do esporte. Como é que esse esporte tem se desenvolvido aqui na Bahia? Então, como a gente está no pioneirismo, a gente vai participar agora do primeiro campeonato nacional. Mas existem campeonatos mundiais, regionais. São campeonatos grandes, onde participam cerca de 60 pilotos. As provas são a prova da raposa, onde todos os balões seguem o balão. A prova do X, onde a gente tem que passar por cima de um determinado local que está marcado e jogar um saquinho de areia para ver quem chega mais perto do centro. É tipo um arco e flecha. Além da prova da chave, o campeonato é muito bom. E aí o festival de música e gastronomia, tudo junto. Então, só tem mesmo a agregar. A gente vai tentar trazer aí, no final do ano, um festival. Começar com um festival aqui em São Antônio Jesus, na Bahia. Para depois a gente trazer uma etapa do campeonato para cá. Olha que legal! Então, de repente, a gente pode ter um campeonato de balão aqui na Bahia? Exatamente. Segundo dados da Confederação Brasileira de Balonismo, existem cerca de 15 mil balões no mundo. No Brasil, são aproximadamente 140 pilotos e 200 balões. E vocês também estão fazendo formação para que outras pessoas possam aderir a esse esporte? Então, esse voo de instrução que a gente faz, que a gente está fazendo agora, é justamente para as pessoas que conhecerem o balão. Algumas pessoas vêm só para passear realmente, para contemplar as paisagens. Mas algumas pessoas vêm para ver como funciona o balão. E a gente faz esse voo de instrução para que as pessoas se interessem realmente e que traga mais balões para a Bahia e que o esporte cresça e que o turismo também local cresça. Rainan, Juliana, quem de vocês se candidata a passear de balão? Eu também quero viajar nesse balão. Eu quero! Sensacional! É fantástico isso daí, gente. Eu topo super. Não sei se eu seria boa em algum tipo de esporte envolvendo balões, mas passear, aí eu topo. Maravilha! Ó, a cena dessa reportagem passou rapidamente e vocês não perceberam. Sara Galvão, a nossa repórter, nossa colega aqui da TVE, vibrando que nem criança pequena porque ia passear de balão. Fariam mesmo, Sara. É, todos nós faríamos o mesmo. Vamos lá.